Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos aprender a compartilhar os volumes criados no FreeNAS então nos últimos vídeos vocês aprenderam, por exemplo, a criar um volume UFS e vão aprender também a criar um volume ZFS em outro vídeo e agora eu vou mostrar como compartilhar esses volumes na rede porque depois de criados, eles ainda não estão acessíveis para quem está em outros sistemas então vamos lá primeiro eu vou entrar aqui em Storage Volumes veja que eu tenho um volume criado já barra MNT, barra Arquivos, que é do outro vídeo eu vou criar mais um volume então eu vou criar outro volume UFS clicando em UFS Volume Manager eu vou chamar esse cara de CIFS Vol volume CIFS porque nesse vídeo eu vou demonstrar a criação de um compartilhamento NFS para Linux e Unix e um compartilhamento CIFS para Windows apesar que eles são acessíveis de forma intercambiável então eu vou selecionar o meu segundo disco que está sobrando e vou adicionar esse volume aguarda alguns instantes enquanto ele cria mais um volume assim eu vou ficar com dois volumes disponíveis e vou compartilhar os dois, um para cada sistema distinto então vamos aguardar um pouquinho enquanto ele faz a configuração beleza, agora eu tenho o Arquivos e tenho o CIFS Vol os dois são do mesmo tamanho eu vou mudar as permissões para o CIFS Vol então eu clico aqui em Change Permissions aguardo um pouquinho vou dar a permissão de escrita aqui para o pessoal e vou clicar em Change não vou mudar o tipo de ACL vou deixar um padrãozão aqui bem simples então a gente aguarda um pouquinho enquanto ele muda a permissão beleza tenho dois volumes agora barra mnt barra arquivos e barra mnt barra CIFS Vol vou deixar esses volumes aqui de lado vou minimizar o Storage e agora eu vou em Sharing então vou expandir Sharing compartilhamento em inglês veja que eu tenho três tipos de compartilhamento disponíveis aqui no FreeNAS eu tenho o compartilhamento Apple AFP Apple File Protocol tenho Unix Unix NFS e Windows CIFS então eu posso compartilhar os volumes criados aqui com com máquinas Apple com máquinas que rodem Linux, Unix, BSD e com máquinas que rodem também o sistema Windows vou começar demonstrando um acesso NFS que eu creio que seja o mais comum aqui no FreeNAS então eu vou expandir Unix veja que a gente tem Add Unix Share e View Unix Share então se eu clicar em View vai mostrar que não tem nada no entry has been found então eu vou clicar em Add Unix NFS Share vamos aguardar um pouquinho ele vai abrir aqui uma janelinha para a gente preencher alguns dados e criar esse compartilhamento está aí a janelinha então a gente vai preencher da seguinte forma primeiro Comment comentário isso aqui é opcional você coloca o comentário que você quiser por exemplo eu vou colocar aqui compartilhamento NFS depois Authorized Networks redes autorizadas aqui você coloca quais redes estão autorizadas a acessar esse compartilhamento por exemplo a minha rede é 19268.1.0 barra 24 você vai usar esse formato aqui se você deixar em branco você está autorizando todas as redes a acessarem esse compartilhamento se você quiser autorizar mais de uma rede é só dar um espaço e aí colocar outro endereço de rede barra máscara de subrede a mesma coisa pode ser feita para endereços IP específicos então eu posso clicar aqui dentro e autorizar alguns endereços IPs ou hosts mas eu vou trabalhar só com a rede a próxima opção é All Directories todos os diretórios se você marcar essa opção você permite que os usuários consigam montar todos os diretórios que estejam dentro desse volume compartilhado a opção Read Only como o nome diz torna esse compartilhamento somente leitura a opção Quiet tem a ver com Syslog para evitar que ele logue absolutamente todas as atividades que são realizadas aqui no compartilhamento e aqui a gente tem as opções Map Route e Map All a opção Map Route Map Route User no caso se ela for configurada ela vai fazer com que o usuário Route ao tentar acessar esse compartilhamento pela rede só consiga acessar o compartilhamento com as permissões do usuário que você seleciona nessa lista aqui então por exemplo eu tenho o usuário Fábio cadê ele? se eu selecionar o usuário Fábio o usuário Route ao acessar esse compartilhamento pela rede só vai ter as permissões que o Fábio tem ele herda essas permissões isso é Map Route User e a mesma coisa pode ser feita com o grupo eu posso usar o Map Route Group para que o usuário Route herde as permissões de grupo do grupo que você seleciona aqui nessa lista além disso você tem as opções Map All User e Map All Group a opção Map All User faz com que qualquer usuário que acesse esse compartilhamento pela rede acesse-o utilizando as permissões do usuário que você seleciona aqui nessa lista e a mesma coisa para o grupo Map All Group qualquer usuário que acessar vai acessar as permissões do grupo que está aqui nessa lista o que isso aqui lembra? Bits, SUID e SGID que a gente estudou lá na aula de certificação Linux você pode procurar o SUID e o SGID na nossa lista de reprodução do LPI lá em Linux ok? bom, para esse exemplo eu não vou selecionar nada vou deixar padrão e agora extremamente importante é o Path o caminho o que eu vou compartilhar então para especificar o caminho eu vou clicar em Browse mas você também pode digitar o caminho completo aqui direto se você souber mas eu vou clicar em Browse vou expandir MNT e veja que eu tenho aqui dois diretórios o Arquivos e o CIFSVOL para esse primeiro exemplo eu vou selecionar Arquivos vai aparecer o nome Arquivos ali dentro dou OK aguarda alguns instantes e aí ele vai criar o compartilhamento Unix para a gente prontinho está criado aqui tem um monte de informações sobre ele tudo o que a gente configurou aparece aqui nessa tabelinha caminho você pode clicar aqui arrastar para ver caminho paths você pode ter mais de um caminho apontando para o mesmo diretório se quiser por exemplo tem aqui comentário as redes autorizadas IPs diretórios se é somente leitura ou não e assim por diante aqui do lado agora aparece o compartilhamento NFS com o nome que eu dei compartilhamento NFS dando um cliquezinho sobre ele ele vai abrir aqui uma janelinha para você poder alterar alguma coisa caso você queira mudar o comportamento do compartilhamento vou cancelar não vou mudar nada ele já está pronto agora para que isso aqui funcione de verdade a gente tem mais um passo eu vou minimizar aqui o Unix eu vou em services eu vou expandir services e serviços eu vou clicar em control services e ele vai mostrar aqui do lado uma série de serviços que o meu sistema FreeNAS possui e esses botões para você ligar e desligar o serviço veja que o meu NFS está on porque eu já tive outros compartilhamentos nessa máquina por isso que ele está habilitado mas no seu caso é bem possível que ele seja off aí para você habilitar o serviço é só dar um clique em cima dele por exemplo se eu quisesse habilitar o FTP eu só dou um clique em cima dele e ele vai habilitar o serviço para mim se o serviço estiver rodando corretamente então eu vou desabilitar o FTP porque é a hora de NFS então meu NFS já está on e veja que o meu CIFS também está on se você esquecer de habilitar o serviço que é equivalente a um NFS Start ele não vai funcionar beleza? você também pode clicar aqui do lado esquerdo em cada um dos serviços para ter aqui uma janelinha com algumas outras opções de cada um deles essas opções de cada serviço eu vou falar posteriormente em um vídeo sobre os serviços do Freenas ok? vamos cancelar minimizar services voltar aqui em Unix e agora eu quero acessar esse compartilhamento pela rede compartilhamento barra mnt barra arquivos como é que eu faço? eu vou testar usando uma máquina Linux eu tenho um Linux Debian aqui na linha de comando e vou acessar esse compartilhamento através da minha linha de comandos então vamos lá deixa eu abrir o meu Debian aqui beleza estou com o Debian aberto eu vou fazer o seguinte para acessar aquele compartilhamento eu preciso como ele é NFS eu preciso montá-lo então eu vou fazer mount menos t especifico o tipo do sistema de arquivos é NFS agora o IP do servidor 192.168.1.176 esse aqui é o IP lá do meu FreeNAS dois pontos barra e aí o caminho do compartilhamento barra mnt barra arquivos espaço ponto de montagem vamos supor eu quero montar no barra mnt mesmo então está aí mount menos t NFS que é o sistema de arquivos o IP do servidor dois pontos caminho do compartilhamento espaço e ponto de montagem dentro do Linux Debian agora eu vou pressionar enter aguarda alguns instantes está montado para a gente ver se ele está montado mesmo basta dar um DF espaço menos H e você percebe lá no finalzinho no finalzinho da lista está o endereço IP 192.168.1.176 barra mnt barra arquivos montado em barra mnt olha o tamanho dele 3.9 giga exatamente o tamanho do nosso HD lá do FreeNAS então a gente conseguiu compartilhar na rede via nfs uma pastinha um diretório na verdade o volume inteiro do FreeNAS aqui para uma máquina Linux beleza? bom, caso você queira desmontar é bem simples é só dar um U mount e o ponto de montagem barra mnt pode ser qualquer um depende de você beleza agora dando um DF menos H ele desapareceu não consigo mais acessar aquele volume beleza? agora vamos ver o compartilhamento CIFS para máquinas Windows vamos voltar lá para o gerenciamento do FreeNAS bom, eu volto aqui em Sharing agora eu vou em Windows CIFS Shares expando e não tem segredo nenhum Add Windows Share e View Windows Shares clicando em View Windows não tem nada eu vou clicar em Add Windows Share tá aí vamos dar um nome para esse compartilhamento vai ser teste CIFS tá teste CIFS um comentário compartilhamento CIFS comentário opcional Path caminho o que eu vou compartilhar então eu clico em Browse expando aqui bom, eu vou selecionar o CIFS Fall então eu dou um clique em CIFS Fall beleza agora presta atenção veja que arquivos também está aparecendo se eu clicar em arquivos ele vai aceitar e vai compartilhar arquivos na rede com a máquina Windows via CIFS via protocolo do Windows só que esse volume arquivos esse diretório na verdade ele já está compartilhado via NFS então cuidado cuidado ao aplicar mais de um protocolo diferente para compartilhar o mesmo caminho tá eventualmente você pode ter um travamento no acesso ao conteúdo do diretório se vários usuários estiverem acessando a partir de máquinas com sistemas diferentes toma muito cuidado com isso recomendo você criar sempre diretórios separados para cada sistema de arquivos que você vai compartilhar beleza então beleza vou compartilhar o barra mnt barra cifs wall aí você pode marcar para ele exportar como apenas leitura a opção Browsable to Network Clients é para ele poder ser pesquisável para os clientes de rede e aqui configurações de permissão herdar o proprietário herdar permissões exportar a lixeira mostrar arquivos ocultos isso aqui é legal permitir acesso de convidado ou apenas permitir acesso de convidado vamos supor que eu queira permitir o acesso do convidado então eu marco aqui assim ele não me pede a senha para poder entrar dou um ok depois você faz testes aí com outras opções também no seu sistema tá o nome do compartilhamento é testes cifs o compartilhamento é o barra barra mnt barra cifs vol e aqui tem toda a informação a respeito dele aí ele já aparece aqui embaixo de windows shares bom como é que eu acesso esse cara como você acessa qualquer compartilhamento windows pela rede vamos testar para ver se a gente consegue acessá-lo então eu abri aqui uma janelinha do windows explorer numa máquina windows tá e aí barra barra bota o ip do meu servidor 1.176 barra veja que já aparece aqui o testes cifs dou enter beleza estou acessando minha máquina free nas veja que ela aparece aqui também na lista com o testes cifs nem precisava ter digitado o ip lá em cima como eu marquei a opção browsable ela já aparece aqui dentro de rede então está aqui essa aqui é a minha máquina lá do free nas agora posso criar arquivos copiar colar fazer o que eu quiser esse aqui é um servidor de arquivos que está disponível para as máquinas windows na minha rede beleza deixa eu fechar esse cara aqui voltei para o free nas se você quiser excluir os compartilhamentos é bem simples basta dar um clique em cima do compartilhamento e aqui embaixo tem a opção delete clicou em delete dá um yes e aí o compartilhamento ele é excluído na hora sem mexer no volume o volume continua existindo ele apenas deixou de estar compartilhado a mesma coisa para o compartilhamento nfs para encerrar nós temos também a opção de criar o compartilhamento apple com o protocolo afp afp aliás bom você tem ad apple e viu apple o mesmo esquema do unix e do windows eu não tenho nenhuma máquina apple agora aqui na minha rede então não vou poder testar esse compartilhamento mas o esquema é o mesmo você vai clicar em ad apple preencher os campos aqui de acordo com o seu sistema veja que tem vários campos extras aqui e aí efetuar o compartilhamento se eu conseguir arrumar uma máquina da apple aí mais para frente ou um sistema virtualizado apple eu vou posteriormente gravar uma aulinha mostrando como é que a gente faz esse compartilhamento beleza mas o procedimento é bem simples você já já pegou o jeito já entendeu como que é a coisa então é isso aí pessoal espero que você tenha gostado vamos falar em outro vídeo ainda sobre o sistema de arquivos ZFS e aí vou mostrar também como trabalhar com esse sistema aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br obrigado e até a próxima e aí